Eu sou soberão, cresci a fazer teatro amador e, entretanto, fui para Lisboa e sempre tive trabalho, felizmente, mas sempre fui uma pessoa ligada à terra, sempre estive ligado a projetos de descentralização e sempre estive ligado a projetos de dinamização cultural e social. E há 10 anos atrás comecei a desenvolver um projeto que se chamava Noite do Fogo, que era um projeto que queria deambular pelas aldeias, precisamente para, por um lado, pesquisar aquilo que nós fazemos na terra e pesquisar a nossa identidade e, por outro lado, devolver às pessoas essa alegria que aqui foi falada e que é para isso que aqui estamos também. Demorei 3 anos, ao fim de 3 anos concluí o projeto e consegui reunir alguns amigos que queriam fazer esse percurso comigo. E as coisas esbarraram, foram esbarrando por aqui fora até ao dia de hoje. E, portanto, foram 7 anos de tentativas de procura de parceiros. Primeiro, há um ano atrás, foi a Câmara. O projeto já está a acontecer, o projeto já está a acontecer desde há um ano para cá. está a correr tudo muito bem, mas precisávamos da energia que o dinheiro permite, muitas vezes. Mas o mais importante que o dinheiro, para mim, é haver pessoas que acreditam naquilo que estamos a fazer e emocionam. Estes momentos, assim, as pessoas dizerem assim, apá, independentemente de ter ou não dinheiro para dar, eu dou, porque há muita gente que tem muito mais e não dá. E, portanto, quando nós temos e damos, a mim emociona-me. Fico muito feliz por todos querermos, porque às vezes entriste-se-me chegar aos sítios e todos dizem que querem, mas ninguém faz um esforço para que as coisas se concretizem. E hoje estamos aqui todos a fazer esse esforço para concretizar uma coisa em prol de todos, que não só em nosso proveito próprio. Portanto, um obrigado muito do fundo do coração aos dois e ao esforço que toda a empresa faz, porque vocês são só a cabeça da empresa. Portanto, de alguma forma, são todos os vossos empregados que também estão a contribuir para o bem de todos nós. Portanto, muito obrigado. E muito obrigado pela Câmara, que desde sempre acreditou no projeto. É com agrado que a Granfer apoie esta iniciativa. Espero que seja o primeiro ano de muitos anos de apoio da nossa empresa. Não sei se todos os presentes já ouviram falar da Granfer. A Granfer é uma empresa que se dedica à produção e à comercialização de frutas. Exporta para 20 países, entre eles os mais importantes, o Brasil, a Inglaterra e a Alemanha. Nós exportamos à volta de 60% a 70% da nossa produção. Estamos presentes também praticamente em toda a distribuição organizada do país. Vendemos para os principais supermercados. E produzimos fruta com sabor. Em relação a este protocolo, nós tivemos o contato do Sr. Presidente da Câmara para nos apresentar com o Presidente da Associação. E interessou-nos porque temos que ter um caráter social e presente no Conselho. Temos que também apoiar as nossas pessoas que nos acompanham neste caminho árduo. Mas temos vindo a conseguir ultrapassar as dificuldades. A Granfer está a crescer a nível de produção, a nível de comercialização no Conselho. Somos uma empresa que damos emprego a 150, 170 pessoas. E por isso temos um caráter social muito importante. Temos uma responsabilidade social muito importante. E essa é a razão de apoiarmos nesta iniciativa, com muito agrado. Todos sabemos que as empresas têm responsabilidades sociais. Que têm esse cor e que isso é importante. Mas há umas que usam mais isso do que outras. E a Granfer, desde a primeira hora, manifestou total disponibilidade e total interesse. Não só vieram dizer o que vinham a jogo, o quanto vinham a jogo, mas deram, de facto, uma outra... E ouvimos aqui, do Helio Ferreira, uma mensagem de continuidade do projeto. Isto é, ouvimos, como eu ouvi nessa segunda reunião, que este não era um apoio confinado a este ano. Era um apoio sujeito à avaliação e ano após ano estariam disponíveis para voltar a apoiar. E é desta estabilidade que os projetos muitas vezes precisam. E, portanto, quero, naturalmente, congratular-me também nessa medida, porque a vossa ajuda, eu acho que ainda ninguém tem a noção da importância que ela tem para um território. Uma importância vital, e eu estou muito convencido, que nos próximos 10 anos, nós vamos ouvir falar muito desta agenda e da agenda que iniciámos há um ano atrás. O Pedro, quando veio com esta sua estratégia da anatomia da identidade, era precisamente isso que nós precisávamos. Porque se tínhamos e temos a agenda do desenvolvimento comunitário, que é, como quem diz, uma agenda de desenvolvimento local, económico, uma agenda de produção de riqueza, a partir dos recursos locais, com a inovação, a criatividade, dando novas roupagens, e, portanto, nós precisávamos para isso, digamos, de um outro layer que nos pudesse meter cá para fora essa identidade. A identidade, muitas vezes, nós achamos ou temos a presunção que a conhecemos e não a conhecemos. porque é preciso ter este contacto no dia-a-dia com as pessoas para perceber as histórias, as memórias, as lendas, porque é a partir daí que as coisas começam a fervelhar. É a partir daí que podem começar a surgir novas ideias. Nós começámos com o projeto logo a partir da escola. Esses são os nossos primeiros bastiões que podem começar a enraizar conceitos e a enraizar valores. Foi por isso que também não deixámos de participar e de chamar os ativos menos jovens dentro dos centros de convívio, a população em geral, as associações, toda a gente a participar neste maquiamento. E, portanto, este trabalho é um trabalho, de facto, de um layer, de uma base extraordinária para que outros possam pegar nela e possam acrescentar novos produtos, novas dinâmicas, ter esta agenda da criação de riqueza, que é, se quiser, é uma obsessão que eu tenho. Eu tenho esta obsessão de criar riqueza, que acho que é a única forma de termos uma sociedade coesa e uma sociedade solidária.